Bom, agora a gente muda um pouco de assunto para falar de saúde. É porque a concessionária que administra a rodovia Marechal Rondon está fazendo diversos serviços voltados à saúde de quem passa no trecho de Aracatuba, especialmente os caminhoneiros. E o repórter Márcio Adalto está ao vivo no local e tem mais informações para a gente. Márcio, bom dia. Quais são esses serviços? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior, primeira edição. Olha, são diversos serviços. Aqui tem o pessoal do Resgate fazendo o serviço de alferindo pressão e também medindo a glicemia. Tem o Sest Senat que está falando sobre ergonomia, que é ensinar no melhor jeito de postura, enfim, tudo aquilo que o caminhoneiro precisa saber. Também eles falam aqui sobre dicas de alimentação saudável com avaliação nutricional, um plano alimentar. Tem também o pessoal da Prefeitura, do Núcleo de Saúde, falando sobre as doenças silenciosas, doenças de chagas, dengue, chikungunha, zika vírus. Quem vai explicar mais para a gente as coisas que estão acontecendo durante o dia aqui é a Débora Palma, assessora da Rondon. Débora, tudo para prevenir os caminhoneiros, né? Tudo para prevenir. É uma parada para a saúde, né? Os caminhoneiros estão aí o dia todo na rodovia e nem sempre tem tempo para fazer um check-up. Então a concessionária está fazendo esse trabalho de prevenção hoje aqui em Aracatuba. Essa ação também faz parte do programa para redução de acidentes? Sim, faz parte do plano de redução de acidentes firmado junto à Artesp, porque tem muitas doenças silenciosas que podem impactar aí no número de acidentes, né? Na ocorrência de acidentes. Então também faz parte da prevenção a acidentes na rodovia. O foco é o caminhoneiro, mas está aberto para todos os usuários? O foco é o caminhoneiro, sim, mas está aberto a todos os usuários da rodovia, gratuitamente. Hoje até as 4 horas? Até as 4 horas. Tá certo. Então, Jéssica, fica dado o serviço, relembrando, hoje até as 4 da tarde e todos os serviços aqui são de graça. É com você. É, tem que aproveitar, Márcio Adalto. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.